Ei, toca a sorechinha da realeza aí A realeza que chegou, eu tô ligado que tu gosta Eu tô com a peça, porra, então vem com a chota A realeza que chegou, eu tô ligado que cê pira Então vem sentando, porra, em cima da pica Com a peça na cintura e o cabelinho louro e tudo É hoje que eu vou dar, cresceu novo Então mete, então mete em mim, então mete, então mete em mim Soca tudo na minha chota, soca bem devagar Então mete, então mete em mim Pode dar tapa na cara, pode dar tapa na bunda Mete com vontade, me chama de sua Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Então vai gravando, vai me gravando Então vai gravando, vai me gravando Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano É, foda com a realeza diferente, né Hoje você agradou a piroca da realeza Deixa eu bater A realeza que chegou, tá ligado, tá ligado que cê pira Então vem sentando, porra, em cima da pica Com a peça na cintura e o cabelinho louro e tudo É hoje que eu vou dar, cresceu novo Então mete, então mete em mim, então mete, então mete em mim Soca tudo na minha chota, soca bem devagar Então mete, então mete em mim Aquele que eu vou dar, come no meu chão Soca tudo na minha chota, então mete em mim Explora, então me chama de sua Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Então vai gravando, vai-me gravando, porra Vai gravando, vai me gravando Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra contratar a realeza Liga lá no Palácio de Buck 7798116388 Pode dar um salve, Betinha, que ela vai atender, tá? É isso aí Vale buscar o jacaré, não perde Tchau